Bem feliz estou cantando É tão gostoso ganhar presentes As crianças estão contentes Não é justo Se nós temos que esperar a ceia de Natal, você também tem Vamos, Splinter, vamos preparar o nosso plano Pega Papai Noel no ar Da próxima vez, uma pitada a menos Melhor vocês se comportarem esta noite Ou eu contarei para o meu amigo Noel Para não deixar nada além de carvão Nas suas meias Ah, você não pode fazer isso Ninguém consegue ver o Papai Noel de pica-pau Por isso vamos fazer um filme secreto dele esta noite E transmitir o Splinter e Nothead Com o Papai Noel ao vivo.com Ei, peraí, peraí Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala pra eles Sou o melhor amigo do Papai Noel Ah, com certeza Assim como os macacos voam pelo meu pico quando eu espirro É, mas se não fosse por mim, não haveria Natal nenhum esta noite Aliás, nunca Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver E foi assim que Leôncio Bauros salvou Natal Você está sonhando mais do que sonâmbulo Essa não é a parte mais importante Fui eu que salvei o Natal É ele Para a câmera do telhado Ele está aqui Oi, pessoal Veja, pessoal, é o Papai Noel Ele está sendo sequestrado Pessoal, um destes sequestradores era grandalhão e esquisito E o outro era baixinho e... E esquisito Eu lembro que eu salvei o Papai Noel Eu salvei, eu salvei Fui eu, eu salvei Eu salvei o Natal Te pegamos dessa vez, salafrário Não, não Vocês são mentirosos, chefe Eu salvei o Natal, não adianta Eu salvei o Natal O resgate será nosso dessa vez Nenhuma solteirona, nem moça, nem pica-pau vão atrapalhar O quê? São aqueles dois malandos Eles fugiram da prisão Vamos lá, atacá-la Vamos salvá-lo, Papai Noel Fogo Agora nós vamos colocar o nosso plano em ação É o único modo de salvar o Natal Lembrem-se, vocês estão ao vivo no Splinter e Nothead com Papai Noel ao vivo.com Minhas reinas agradecem Meus elfos agradecem As crianças do mundo agradecem Todos nós agradecemos por vocês salvarem o Natal É claro, eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá Oh, Ria, sem os meus almôndegas nada disso seria possível Você e suas almôndegas Lá, 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 Distribuição Universal Olha só, vai dar uma foto incrível Versão Brasileira Herda Crises Nossa, eu tenho que me barbear Ei, peraí, eu não tenho barba Nossa Nossa, é o pica-pau das cavernas de um milhão de anos preso no gelo Parabéns, senhor pica-pau Você descobriu o mais antigo e conhecido ancestral O pica-pau das cavernas Essa é a descoberta arqueológica do milênio Eu vou ser rico e famoso, oba! Mas como é que eu vou levá-lo para o museu, hein? Mas picadinhas resolvem O que é isso? O que é isso? Ah não, se esse cara fugir, lá se vai a minha fome e fortuna Não, não vou te machucar não, eu só tô tentando ajudar Comida? Ah, tá bom, mas para de estragar o papel de parede, ô doidão Passagem, por favor? Ah não, eu não tenho passagem para você, você vai ter que se esconder Ah, uma passagem para o pica-pau viajando só, sozinho Quero que eu ajude a guardar a bagagem? Eu sempre guardo ela aqui Boa noite, senhor Agora já chega Ah, boa ideia Vamos arrumar umas roupas e a gente resolve o problema Nada mal, agora é minha vez E agora, vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Ganhamos, olha Ganhamos, legal Maneiro Agora nós vamos jantar E ver se se comporta Ah, não tem jeito Com você tudo é brincadeira, né? Tudo é brincadeira Tudo é brincadeira Sim, eu concordo inteiramente E você não acha extremamente enfadonho Jogar pelas regras o tempo todo? Legal Tia Oi Oh, você é uma brisa de ar fresco, meu querido pica-pauzinho Vamos comer uma sobremesa primeiro e jantar depois Seu sabotador social Seu sabotador social Vocês ficaram malucos? Já chega Oh, isso é engraçado Oh, isso é engraçado Já chega Assim a gente vai ser expulso desse trem Você Eu sabia que era encrenca Vamos sair fora, rapaz Oh, não, não Ah, vamos embora Oh, ele quer ficar? Ele é a feta dessa nossa feta E fique longe deste trem Posso ver a sua passagem, pica-pau? Oh, oh, oh Ele está comigo, senhor Põe a passagem dele Põe o jantar Põe todo esse maldito carro-restaurante na minha conta Depois limpe esse lugar de uma vez por todas Para que a gente comece tudo outra vez Ai, o pica-pau maluco sumiu Ai, se eu pudesse pegar essa clava aqui Pera aí Ah, 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 ah A sua clava de pica-pau das cavernas será uma grande contribuição por nosso museu, Sr. Pica-Pau Puxa, mas só vale isso? Já encontramos muitas dessas clavas em nossas escavações Se você encontrar um destes, você estará feito para o resto da vida Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova A corrida em queda livre até a base da montanha será a melhor experiência da sua vida E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva 50 pratas E um ano de fuma grátis E um firme aperto de mão Isto vai calar o seu bico para sempre, chapa Eu desafio você na corrida E eu topo desafio Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto Então, vamos lá, em suas marcas Milhãocio, sua bota desamarrou Tchigurri para mim, pica-pau Preparar Pica-pau, devolva Aqui está Agora Agora Almôndegas suecas Você vai saber o que é bom para tosse e pica-pau Sacou? Eu sou muito bom E eu sempre me supero Eu sou o melhor Ai meu Deus Atiradores suecos Tchauzinho Ei, por que será que estão rindo? Oi meu chapa Chegada Outra grande vitória do tobogã Então, diga como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve Eu já disse O maior esporte do mundo é o tobogã na neve Nada supera Nada chega tão perto da meia-fai-sal Quantas vezes eu tenho que dizer Põe isso na cabeça O tobogã é o melhor É a minha grande paixão Estas são minhas boas criaturas da floresta Estocam muito alimento A mãe natureza sabe que este será um inverno muito longo Pica-pau, deveria ir para o sul no inverno O que é inverno? O que você está falando? Está quente aqui Mas vem vindo uma frente muito fria Acorda quando chegar Acorda, acorda Agora vá voando para o sul que é o seu trabalho Acho que tem que realmente ir para o sul Só que voando cansa muito Mas indo de trem é bem melhor É uma linha ultra luxuosa Vá no trem de classe econômica Um bem barratinho Olá, meu amigo Ah, então ele quer guerra, não é? Por mim tudo bem Quanto custa para mandar a bagagem? Carga, é? Hum, que coincidência 20 praias 20 praias, hum? Hum Vou dar uma boa lição a esse malandreio Eu vou dar uma boa lição a esse malandreio Todos a bom Condutor, o que você fez? Condutor malvado, muito malvado! Oh, fior de s... Condutor, saia de cima de mim! Estamos fritos! Se você não vai fazer nada, eu vou fazer! Eu o salvei, Snor Lux! Eu o salvei! Olisse, o Pica-Pau salvou o meu trem! E em troca, ele receberá passe livre vitalício para ir ao inverno no sul quando ele quiser, ouviu? Oh, não! Enquanto isso, você vai trabalhar no trem de terceira! Oh! Oh! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau.